Oi, pra quem não me conhece ou me conhece, eu sou a Amanda e eu sou uma pessoa assexual, arromântica, panafetiva e não binária. E eu não estou fazendo esse vídeo pra dar satisfação pra ninguém além de mim mesma. Eu senti que eu tinha que fazer esse vídeo por causa do meu dever como pessoa, né, porque mesmo que o meu canal seja pequeno, um vídeo de alguma coisa que não tenha, assim, muito no YouTube pode ajudar muito alguém. E, no caso, não tem muita gente que é como eu no YouTube, né, que levanta essas bandeiras. Então eu senti que eu precisava fazer esse vídeo não só pra mim mesma, porque eu finalmente saí desse armário que, sinceramente, eu não tava aguentando mais. Mas também pra trazer informação pra pessoas que precisam, tanto pessoas que são como eu ou pessoas que não são, mas que estão dispostas a abrir a sua cabeça, né, e realmente ajudar o mundo a ser um lugar melhor, não discriminando os outros, mas sim tentando entender. Então eu tô aqui pra explicar um pouquinho, né, pra vocês sobre as minhas quatro bandeiras. Então vamos lá. Começando pela mais óbvia e pela que eu descobri primeiro na minha vida, que sempre foi a mais presente, a mais, assim, destaque, né, que desde quando eu era nova eu já sabia que eu era sexual, eu só não sabia o que o termo significava. E na real eu não sabia que tinha termo. Eu, tipo, só me senti assim e beleza. E a sexualidade é sobre você não sentir ou sentir de forma, assim, diferente ou condicionada, né, no caso da atração sexual. Eu faço parte da zona estrita, ou seja, eu não sinto essa atração em nenhum momento da minha vida por absolutamente ninguém. Mas tem pessoas que podem começar a sentir depois de formar um laço afetivo, né, que são os demissexuais, ou pessoas que podem, tipo, sentir essa atração vir em fluxo de energia, pode-se dizer assim, né, uma hora a pessoa tá carregada, outra hora a bateria tá lá embaixo, outra hora tá mais ou menos no meio. Pelo menos é como eu peguei essa informação. E eu, né, como eu faço parte da zona estrita, pra mim era uma coisa bem evidente desde pequena, né, porque eu realmente nunca senti isso, sabe, eu sentia outro tipo de atração, outro tipo de coisa, mas nunca a tal da atração sexual, nunca senti esse fogo, sabe, tipo, meu Deus, eu preciso fazer aquilo com alguém, aaaah! Eu tava bem avulsa a contar isso, na verdade, eu até achava estranho, porque todos os meus amigos, eles estavam, tipo, Nossa, eu quero beijar! Nossa, eu quero pegar alguém! Nossa, eu quero fazer não sei o quê! E eu tava, tipo, velho, vai estudar, sabe? Eu não sei, eu não conseguia entender esse povo. Eu sempre tentava de braço, quando tinha aquelas brincadeiras, beijando na escola de pera ou uma sessala da mista, Verdade do Desafio, Verdade do Desafio, eu até participava, mas eu, sinceramente, eu topava muito Verdade, porque eu tinha muito cagado, tipo, o desafio ser beijar alguém, porque eu, real, não ia conseguir. Até porque, assim, eu já nunca gostei daquele lance do cumprimento. Um brasileiro é um bicho muito estranho, velho, a gente já chega na pessoa já beijando, Cara, dá um toquinho, tá ligado? Eu espero que depois da quarentena a gente mude um pouquinho esse jeito de cumprimentar as pessoas. Sei lá, bora aderir o cumprimento de Wakanda, não sei, o toquinho no braço, ou simplesmente um, É foda, a gente sai beijando um povo que a gente nem conhece, sabe? Tipo, tem gente que não me incomoda, tá de boa, conheço a pessoa, mas sei lá, às vezes é tão do nada, tipo, até mesmo no meu teatro, às vezes o pessoal, tipo, chegava na sala, tipo, saia com o cumprimento, cada um eu ficava, tipo, Não, obrigada. Fala um oi pra mim, tá ótimo, oi, bom dia, tudo bom, perfeito, maravilhoso, não encosta em mim se eu não te dei essa liberdade, tá ok? Talvez eu tenha sido um pouquinho radical nisso daí, não, que eu não gosto de nem, nossa, não gosto de nenhum tipo de demonstração de afetividade, nossa, eu sou um monstro. Não, eu só, tipo, sei lá, eu acho estranho fazer isso com qualquer pessoa, não é um negócio muito legal. Na verdade, se você para realmente pra pensar nisso, você percebe que não é, mas é que a gente tá tão acostumado, tem tanta coisa no nosso país, também em outros, que, tipo, colocam tanto na nossa cabeça, sabe, tipo, é normal e que você tem que fazer, e que, tipo, você nunca para pra pensar sobre isso. Inclusive, eu demorei mais pra descobrir, né, que eu fazia parte também da comunidade romântica por causa disso também, sabe, porque realmente eu fui nessa da galera, sabe, eu pensava que, nossa, românticos são pessoas que não podem se apaixonar, não podem gostar de alguém, não podem ter um relacionamento. Porque realmente a gente, quando não tá na comunidade, tu não sabe disso, a gente realmente pensa esse tipo de coisa, sabe, é um negócio bem triste, mas cheguei a pensar isso também, não vou mentir, mas depois que eu não fui descobrir mais, né, pesquisar mais sobre a romanticidade, foi até um pouquinho mais difícil, né, porque a sexualidade já tem um pouquinho mais de informação, a romanticidade já é um pouquinho mais apagada, por mais que as vezes sejam coisas que andam de mãos dadas, né, existem muitos assexuais que são românticos, por exemplo, que é o meu caso, mas também existem arromânticos que são alossexuais, alo seria uma pessoa que sente essas atrações normalmente, né, seja uma pessoa alorromântica ou alossexual, sabe, que seria o oposto de assexual e arromântico. Então, eu pensava que não dava pra essas duas coisas ainda gostar de pessoas, mas conforme eu fui percebendo que dava pra eu gostar de outras pessoas, tipo, que ele tem um relacionamento, através dos outros tipos de atração, não só através dessas duas que são as que a galera pensa que é a principal, aí eu consegui me identificar. São oito tipos de atrações, né, além da romântica e sexual, quer dizer, além delas, duas são seis, né, porque com elas duas são oito no total, mas, enfim, no caso tem também a atração social, tem a atração física, tem a atração sensual, tem a atração emocional, tem a atração intelectual, e tem a atração... estética. Eu quase tava esquecendo dessa última. Então, tipo, vai de você conseguir diferenciar cada uma dessas e perceber quais você sente, quais não. Tem algumas que eu acredito que todo mundo sente, por exemplo, atração estética, tipo, beleza, você consegue achar alguma pessoa bonita, entendeu? Tipo, isso daí é atração estética. A não ser que você, tipo, seja cego, aí eu acho que realmente não dá. Sei lá, você consegue olhar pra qualquer pessoa, independente do gênero, do sexo dela, e, tipo, conseguir falar, caraca, essa pessoa é bonita. Não necessariamente você quer ficar com ela. Às vezes você pode querer ficar com ela, porque você acha só bonita, mas não é automático, sabe? Então, vai de você conseguir diferenciar, e aí você conseguir classificar cada uma dessas atrações como o que você realmente sente como sendo um vínculo afetivo que você quer ficar com a pessoa só por causa de amizade, ou se realmente você sente que pode rolar algo mais. No caso, o tipo de atração com que você se condiciona, né, pra uma maneira romântica, sexual, simplesmente só, tipo, de um parceiro pra vida. Inclusive, em relação à atração, né, eu percebi também que eu sou uma pessoa pão afetiva, né, no caso, eu consigo gostar de alguém e querer me relacionar com alguém, independente do gênero da pessoa, de como ela se identifica, sabe? Tipo, eu realmente gostando daquela pessoa e querendo ficar com ela e vendo que a gente tem alguma coisa pra ir pra frente, pra mim, já é o suficiente. E isso não quer dizer que eu goste de todo mundo, que eu quero ficar com todo mundo, muito pelo contrário. No caso, eu só vou ficar com alguém se realmente eu sentir uma conexão maior com essa pessoa. E do mesmo jeito que eu não me importo com o sexo biológico ou gênero de outra pessoa, eu também não me importo com o meu, né, na real, eu nem sinto direito que eu tenho isso, né, até porque eu atualmente me classifico como uma pessoa nominária, né, no caso, eu não me sinto como um homem, eu não me sinto como uma mulher, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto com os dois, mas, ao mesmo tempo, eu não me sinto como nenhum. Até porque, assim, o gênero de ser masculino ou feminino é totalmente uma construção social. A gente consegue nascer sendo macho ou fêmea, na real, até isso tá errado, né, porque também existem pessoas intersexo. Acreditar nessas imposições sociais, tipo, nossa, alguma coisa é só feminino, nossa, alguma coisa é só masculino, é realmente um negócio muito idiota. E, tipo, ainda bem que eu percebi isso cedo. Porque, sinceramente, desde criança, eu realmente nunca me importei, eu nunca vi gênero, realmente, esse gênero construído, pelo menos, na minha volta, tanto que eu me vestia de menina, eu me vestia de menina, né, tipo, já generalizando, mas não querendo generalizar. Inclusive, eu peguei até algumas fotos aqui pra poder mostrar. Por exemplo, ó, essa foto aqui, totalmente um gurizinho, essa foto aqui, totalmente uma menininha, entendeu? Tipo, eu realmente não me importava com como me vestiam, sabe? Até porque, sinceramente, eu só fui, acho que, me importar com que roupa eu tava usando e como eu ia me aparecer pra outras pessoas, acho que depois de uns 13 anos. E ainda assim, olha lá, foi muito por até, tipo, outras pessoas falaram no bosta e eu chegando a, tipo, dar ouvidos, sabe? Do que realmente é uma coisa minha. Porque eu realmente nunca me importei, assim, como eu tava me vestindo, sabe? Se eu tivesse gostando daquilo, se eu tivesse me sentindo bem ou até mesmo bonita, tipo, eu tava usando. Então, pra mim, tava ótimo. Inclusive, eu acabei de utilizar pro nome feminino pra me referir a mim mesma. Bom, no caso, eu ainda me refiro no feminino porque eu tô acostumada, sabe? É meio difícil desconstruir uma regra gramatical que a gente aprende desde criança. Porém, eu já estou tentando desconstruir isso. Às vezes eu utilizo pro nome neutro e outras pessoas utilizam comigo ou utilizam com outras pessoas também. É lógico que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido tudo isso que eu falei. Se restou alguma dúvida, ou joga no Google ou permita pra mim aí embaixo que eu tô com tempo livre esses dias e eu consigo responder. Bora discutir sobre isso e não ser preconceitoso pra variar, né? Até porque a diversidade tá aí. Ela tá cada vez se mostrando mais presente e vai dar gente, né? Não sermos pessoas idiotas e nos fecharmos no nosso próprio mundinho e procurar entender o que é diferente da gente. A gente não precisa aderir. Tipo, você sabe que gay existe, mas você não vai ser gay por causa disso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É uma informação a mais que pode ser que funcione pra você. Pode ser que não. Mas é importante você ter aquela informação pra sua vida, pra você saber que existe alguma coisa diferente. É o próprio esquema do Yves que eu falei no outro vídeo. Se você só conhece a primeira geração, você só vai conseguir ver três jeitos do seu Yves evoluir e nem sempre um daqueles três jeitos vai ser o ideal pra você. Às vezes você precisa de um tipo fada, às vezes você precisa de um tipo noturno pra sua equipe, mas você só tem o tipo fogo, o tipo água e o tipo elétrico. Já tô eu falando no esquema do outro vídeo nesse aqui. É isso, nos vemos em próximos vídeos. Eu já devia ter terminado esse vídeo faz tempo. Eu tô ruim de encerramento. É isso. Espero ver você em breve em outros vídeos aqui no Meu Amado Espaço. Tchau. Ai, como você sabe que você não gosta se você não experimentou? Querida, eu não preciso provar uma carniça pra saber que o negócio tá podre, ok?